Salve rapaziada, Lhot Pipas falando Ó, quer uma linha de qualidade? Tá aí ó, Linhas Esportivas Kuan Pode confiar mano, que a linha é braba hein Tem lisa, meio termo, áspera Só entrar em contato com o número que tá aí ó Que ele vai te atender, beleza? Tamo junto rapaziada, é nóis Olha lá ó Não não, cortou não Aê, já era Kaleb, já era Já era, ó, parou o grandão Kaleb Kaleb tá com o raião, esse aqui é um raião rapaziada Bambu, bambu, ó Foi o que dei pra ele Pra ele trazer, eu filmo Ó lá ó, vamos ver, vamos ver Tá, tá começando a encher Voltou, tentou pegar, não conseguiu É, não foi não O Azul vai pegar o maluco aqui ó Não, não pegou, não pegou Tá, poxa Tá, poxa Tá, poxa, cortou lá em cima Nossa mano Que passadão Cê é louco Foi embora lá ó Nossa, abriu a raviola Ó, ele vai tentar pegar algum ó Ó o Azul, 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 ó o Azul Aí amarelo, amarelo Foi mal, foi mal, foi mal Agora vai, agora vai Oxi, deu nem tempo mano, deu nem tempo Ó o Azul, ó o Azul, ó o Azul, ó o Azul, ó o Azul O bagulho tá murchando pra posta, velho! Ah, é mesmo! Fala o Caleb, ó pagando pela linha. Ô Caleb! Ê, Caleb! Aí, Caleb! Que mentira! Vem puxando, Caleb! Vem puxando! Ele não vai pegar força não, eu acho! Mano, olha como o Caleb aparou pipa, mano, pela linha. Vou tirar o zoom até, mano. Foi mal, bati na câmera aqui, rapaziada. Caraca, Caleb! Tem que ser com os tirantes mais em cima. Foi embora, foi embora. Você foi desbicar, né? Mano, eu fui querer rodar, mano! Aí, rapaziada, aquilo ali, ó, tá descendo todo mundo, ó. Ó, olha lá, ele cortou na esquerda aqui, ó. Cortou o cara na esquerda, cortou o outro lá em cima também, ó. E aí, ele cortou o outro aqui também, ó. Cortou três, ó. Um... Dois... E três. Três, ó. Cê é louco, mano! Foi isso daqui, rapaziada, ó. Cê é louco, o maluco desceu só tenteando, mano. Só no peso, levou três. É ruim filmar quando os caras cortam três assim, porque fica tudo separado, né, os pipa. E aí não cabe na tela aqui, a tela é pequena. Olha lá, mais um, ó, o pipa... Eu filmei uma vez aqui. Olha lá, 7x4. O raio é muito mais rápido que isso aqui, né? 7x4. Ué, ele tomou pra quem? Olha lá, foi cheio da linha, ó. Ih, cortaram a linha dele ainda. Nossa, como que o bagulho cai rápido. Cê é louco. Tá caindo igual um... O cara que pegar esse pipa é voltar pra se bater. Não sei. Quem apagou ele? Não sei quem apagou, não. Sei que um verde atrás foi mandado. Já foi, já. Sei lá. Rapaziada, esse vermelho aqui, ele tá isolado, mano. Ele vai pra esquerda, daqui a pouquinho... Ele de volta tá arrebentando, mano. Quando ele for fazer isso aí, eu filmo ele. Aí, rapaziada, aí, rapaziada. Aí, rapaziada. Oxe, Caleb, tá fugindo, né? Oxe, ele foi na mão, ele foi na mão, ele foi na mão. Corta a linha, corta a linha. Ó o outro aqui em cima. O outro já parou lá, ó. Ó o peixinho, ó o peixinho. Foi você? Depois eu vou ver no vídeo, hein. Ó o azul, ó o azul. Ó, cuidado que a linha tá na sua, ó. Ó, 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 ó. Tá na sua ali, ó. Vem aqui, vem aqui, ó. Ó, ó, ó. É, vem do pipa aí, ó. Sai, 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 sai. Ai, a xipa, a xipa, a xipa, mano. Ficotando. Entra no meio, Caleb, entra no meio. Vai, Caleb, vai, Caleb. Não, não, o vermelho tá me pegando. Deixa, deixa pegar você. O vermelho lá, ó, tentando pegar o Caleb. É, lá de trás, lá de trás, lá de trás. Ai, vem do meio, mano. Ah, mano, tá uma bagunça aqui, ó. Oi, o, 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 é raião do cara, né, mano? É grande, mas poxa. Ai, poxa. Foi embora. Ai, ai, Caleb, é embaixo, Caleb. Ai, rapaziada, suspendendo. Ai, Caleb, ele vai, ele vai, ele vai te suspender, tá ligado, né? Ó o peixinho. Pior que ele quer fazer isso mesmo, Caleb, ó. Ele tá tentando vir por debaixo do céu, ó. Aí, já. Caramba, o que que ele tá tentando fazer? Tá tentando abrir? Pega ele, pega ele agora, agora. Nossa senhora. Já, pá, já, pá. Já foi, já foi. Fala aí, Caleb, demorou demais, pai. O papai chegou. Demorou demais. O cara ficou dançando embaixo, mano. O peixinho tá matando. Ó lá, ó lá, ó, o vermelhão, o vermelhão, o vermelhão. Ô, pai. Oxi, já foi embora. O vermelho? Não, o moleque me tocou lá, mano. Aí. Ah, ele não foi eu, então. Tá indo? Eu achei que foi eu. É, eu achei que era eu. Não, tô conseguindo. Eu tô pegando a sua linha, aí o moleque passou por ele. Vixi. Nossa, aí é o... Eu cortei a linha. Eu vi que você tentou cruzir do cruz. Não, não. Eu tava esperando você puxar pra me encerrar. É, eu ia encerrar. Ô, 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 ô. É, mas eu ia encerrar. Eu ia poupar a mão, eu ia poupar a mão. Eu tava... Então, por isso você viu? Que eu tava indo devagar, mano. Eu tava indo devagar pra você eu chegar. Quando chegasse eu virava pra dentro. Ó lá, ó o vermelho, ó o vermelho, ó o vermelho. Não sei nem se tá parecendo cor pra vocês aí, mano. Ó o peixinho, ó. Você viu aquilo, mano? De verdade, vocês tão cruzando de verdade. Caramba. Olha lá, ele tá indo no peixinho, ó. Ixi. Cortou, cortou, moleque, cortou. Cortou o peixinho, olha lá. Olha lá. Peixinho da chifa. Olha o grandão. Olha o grandão descendo. Nossa, mas também aqui, ó. Virou uma muzuca aqui. Apesar que hoje não tá cheio não, mano. Tá de boa hoje, hein. Tá até o peixinho veio ali, ó. Hoje tá de boa. Olha isso daqui, ó. Esse aí tá mais pra lá e tá... Tá churrado. Ó que boa, tá da hora. É que é muito louco, ó. Preto, cuidado aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Aí, ó. Será que eu dou, ou é o Breno? Eu não sei. Você vai dar o quê? Vai, calma. Calma aí, calma. Calma aí, calma. Você falou, Breno? Pra fazer o quê? Papai! O papai tá aqui, Breno. Cerradinha, né, safada? Cerradinha. Eu pensei que o cara ia parar, mano. Porque geralmente os caras param, né? Ele tá na minha. Hã? Ah, foi embora, mano. Ó, geralmente os caras param, né, do Pipão. Eles dão toque linha, mas aí não parou, não. Calma aí, João. Calma aí, Pretão. Pretão? Eu tô procurando a linha. É... Já passou, passou na minha ainda. Ó o cara, que bagaçando. Caramba, agora é pior, cara. Aí, vai descer, vai descer. Vai descer no rosa, ó. Rosa só vai virar. Ixi, olha lá. Olha lá. Olha lá. Ih, olha o Caleb, esse xerpeirão. Deixa o cara parar, Caleb. Olha lá. Olha lá. Nossa. Hahaha. Aí, o de baixo, o vermelho, Caleb. Ó o vermelho. Pega o vermelho. Pega o vermelho, Caleb. Ele vai tentar pegar o parceiro aí, ó. Calma, calma. Vai pegar não. Vai, aí, aí, Caleb. Dante, Dante. Vixe. Oxe, roubou a rabiola. Roubou a rabiola da linha, ó. Olha lá. Roubou a rabiola da linha. Leva a linha pra lá. Chica que vai molhar. Você errei bem, bem na cautela, Bruno. Eu vi. É, vai sair do relo, ó. Vai sair. Oxe. Aí, inverte, 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 Calab. Ah, aí, ó. Agora fala que não foi eu, papai. Agora fala que não foi eu. Será que foi? Fala que não foi eu. Ou foi o peixinho? Acho que foi o peixinho ali que cortou, hein. Foi o peixinho. E a linha dele não ia me cortar. É, não sei, cadê? Estou pujando ainda. Abre. Ele é... Uh. Ele é... Olha lá, cortou. Cortou você? Falei que foi o peixinho que cortou ele? Foi o peixinho que cortou ele. Ah. Olha o cara descendo no meio de todo mundo aí, ó. Olha lá, cortou um, ó. O maluco descendo, descendo no meio mesmo. Olha aí. Oxe, cortei a envergação dele. Olha aí. Tá na linha não, né? Não. Deixa subir, deixa subir. A próxima vai abroxando. Vem, vem andando pra lá. Vai andando pra lá que você já capteanta, hein, pai? O outro. Não, não, não. Ele vai te levantar, ele vai te levantar. Ah, você tomou pro outro. Calma que tá na linha no outro. Dá um arrancão. Dá um arrancão, dá um arrancão, dá um arrancão, dá um arrancão. Vai, vai, vai. Fica na xeipa, cara. Fica na xeipa, fica na xeipa. Fica na xeipa. Vai, vai, vai. Levanta, vai, vai. Vai, vai. Calma, gente. Cortou não, cortou não, cortou não. Tomou. 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 Piara que eu filmei isso, velho. Tomou, tomou. Tomou sim, tomou. Olha o azul por debaixo do raião. O azul por debaixo do raião, encerrando. Encerrando, o raião puxando junto. Nossa, mano, não pegou. Agora, se o raião puxar, ele vai tentar cravar. Ó, vai tentar cravar. Não tá conseguindo virar. Ó o Caleb. Ei, rabioleiro. Ei, rabioleiro. Caralho. Ó, rabioleiro. Ei, rabioleiro. Ei, rapaziada, olha essa xeipa aqui, ó. O peixinho, ó. Peixinho que apareceu. Olha aí, ó. Olha aí o tamanho do barco. Isso aí é louco, mano. Da hora. E o outro apaga aqui também, ó. Apaga esse daqui, ó. Olha lá. Lá de cima apaga esse daqui, ó. Tá trazendo na mão, hein. Eu tô sem zoom aqui, hein, rapaziada. Vou falar pra vocês assim quando tô com zoom ou sem zoom. Pra vocês entenderem mais ou menos. Olha lá. É isso aí. Olha aí, rapaziada. O cara ali acabou de dar uns pipa pras criançadas ali, ó. Da hora, mano. Eu não vou dar zoom, muito zoom. Pra não pegar o rosto deles, beleza? Vai estar lá.